Gente, vocês não sabem qual é a emoção que tá aqui nesse palco, tocando, representando Luiz Gonzaga no cinema e comemorando esse centenário aqui, nessa cidade. Eu tô aqui pela segunda vez, que hoje vim, não só pra tocar, mas pra agradecer. Porque Luiz Gonzaga, acho que ele deu uma juntinha lá de cima. E no meio de 5 mil inscritos, me acharam, né? E sinto muito feliz de participar desse momento histórico. Eita que deu uma boneira do Piauí ali, a turma de Picos tá ali. Vocês são bom de conta? Mais ou menos, né? O que é o que você é? O que é você? Você me tem 2 mil reais, só paga deve ser 2000 Você me tem 3 mil reais e só paga quem quiser Você tem que devolva Esse é 16,key, 18,oy Soul que eu conheço Esse é 16, кожaije 16,key, 18! Sou complicado, mas né puha? Eu quero que tenha dinheiro, e eu acho É uma minha sem raça de car E que se faz добав Pasилли Island derrubar 17,こんにちは Com 60, sério, 17,징 17... 17... A BIDA GENCIA Pelo menos, não há quem é que eu me manda A BIDA GENCIA 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 Se ele tem 20 mil reais, só para a cabeça de 300, você tem que me voltar. 16, 700. 16, 700. 16, 700. 16, 700. 16, 700. Se ele tem 20 mil reais, só para a cabeça de 300, você tem que me voltar quanto? 16, 700. Ei, aqui depois do celular, ninguém fala mais conta, não? Qualquer calculadora ou smartphone, né? Ahn, é rápido. Né? É. Se ele tem 20 mil reais, só para a cabeça de 300, você tem que me voltar. 16, 700. É 17, 700. 16, 700. Se ele tem 20 mil reais, só para a cabeça de 300, você tem que me voltar. É 17, 700. É 17, 700. É 17, 700. É 17, 700. Eu lanço o povo, você te acha, só me fora, eu invito a gravar, eu para deixar pra você mandar. Eu já nem tenho que me assaltar, se tá errado, eu vou buscar. O outro não fica me voltar. Você tem que me voltar. É 17, 700. É 17, 700. Sem falta. Se ele tem 20 mil reais, só para a cabeça de 300, você tem que me voltar. É 17, 700. É aberto, eu vou buscar, eu vou buscar. Rapaz. Se ele tem 20 mil reais, só para a cabeça de 300, você tem que me voltar. É 17, 700. 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 É 18, 700. Te dá 40 anos. É 18, 700. É, 18, 700. É, 18, 700. É 21,700. É 20,700. É 21,700. De 19,700. 20,700. What?